que o deputado está com um novo projeto de lei, o projeto 5391 de 2020. E muitas pessoas até perguntam para a gente, vocês não estão apresentando o projeto? Eu tenho muitos projetos bons, muitos projetos bons. Só que infelizmente, como vocês sabem hoje, a Câmara está com a presidência do Rodrigo Maia e ele senta nos nossos projetos. Mas esse projeto em especial, eu acredito que a gente consegue aprovar. Porque é um projeto que vem na esteira do que aconteceu com o Cabo Cardoso. Foi no sábado passado, em que o Cabo Cardoso estava em Mesquita, se não me engano foi na Casa de Vídeo e ele tentou impedir um assalto e ele foi alvejado de forma covarde por um vagabundo. E obviamente que o vagabundo incorre em um homicídio qualificado, que foi, se não me engano, em 2015 inserido no Código Penal, que é o assassinato de policiais, assassinato de agentes de segurança pública. Só que esse camarada, quando ele chega na cadeia, ele chega como herói. Ele vira um herói. Ele sobe na hierarquia do crime. Presídios comuns é assim que funciona. Porque ele tem contato com diversos tipos de criminosos, pessoas das mais diversas facções. E ele acaba sendo inserido naquele local que atua a facção da que ele tenha mais afinidade e se torna um herói. E eu conversava com o Rogério Greco a respeito disso. Que nós sabemos que o nosso Código Penal, o nosso Código Processo Penal, ele é muito antiquado. E muitas vezes a gente não consegue fazer as alterações ideais para que a gente possa verificar, fazer com que o nosso ordenamento jurídico seja realmente punitivo. Fazendo com que o vagabundo tema, tenha receio de cometer o crime. E aí nós tivemos essa ideia de fazer um projeto de lei de que o criminoso que assassine policiais, que ele tenha que cumprir a sua pena em presídios federais de segurança máxima. Porque nesses presídios de segurança máxima, vocês sabem como é, muitas vezes esses líderes de facção, eles são enviados para esses presídios e há uma grande revolta. Inclusive revolta dentro de presídios, querendo impedir a remoção deles para esses presídios, porque lá eles ficam incomunicáveis. Lá eles ficam incomunicáveis, não têm acesso a outros presos, ficam totalmente reclusos. E aí eu já fiz um requerimento de urgência. Requerimento de urgência, você precisa de 257 assinaturas. Dessas 257 assinaturas, nós conseguimos mais de 260. A partir dali, o requerimento de urgência tem que ser votado, que aí quando ele é votado, o projeto vai para a urgência. Então eu estou agora numa missão de pressionar o senhor Rodrigo Maia para que o requerimento de urgência possa ser pautado na próxima semana. E aí a partir daí, quando tiver sido aprovado, no dia seguinte o projeto já é votado e eu estou bem confiante. Falei que eu vou ficar aqui em Brasília até conseguir a aprovação desse projeto. Primeiro que isolar o caráter da pena, ele não pode ser só o pedagógico, só o de ressocialização, aquele negócio bem comunista. Tem que pegar uma pena severa, tem que ter o caráter repressivo. O cara não tem que ter medo de ser preso. Ele tem que ter um verdadeiro pavor de ser preso. E isso você só consegue com a maximização da pena, com a potencialização do cumprimento da pena e com a alocação correta no estabelecimento correto que elimine toda e qualquer possibilidade de comunicação com o mundo exterior.